Da série O Cão Volta ao Seu Vômito, neste vídeo, algumas pessoas que, por algum tempo, serviram a Deus, porém, após abandonar o Evangelho, muitos deles cospem no prato que comeram. Estes casos são apenas representativos dos outros milhares ou milhões que conheceram o Evangelho de Jesus e resolveram renunciar ao mesmo. Aproveitei a solicitação de um dos nossos inscritos, o Anderson Góes, para que eu falasse sobre JA. E aproveitei e incluí mais alguns na lista dos que estão negando a Jesus, como, por exemplo, João Figueiredo, Globeleza, JA, Priscila Alcântara, Clara Tanuri, Perla e Gessé Aguiar. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. E para você que não conhece nenhum ou alguns personagens aqui citados, vou trazer uma breve biografia de cada um deles para você compreender melhor o vídeo. João Figueiredo. Ele é marido de Sacha, filho de Xuxa, foi jovem e líder da Igreja Bola de Neve e ex-cantor gospel. Ele fez um desabafo após ser criticado por curtir o carnaval com a esposa e a atriz Bruna Marquezine, dizendo, Crentes, nem Jesus aguenta. O segundo caso é da Valéria Valência, uma repórter e ex-modelo brasileira, que se tornou conhecida dançando nas vinhetas carnavalescas do Globeleza. Ela se converteu e frequentava a Igreja Batista, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E ela teria recebido 200 mil para voltar a desfilar no carnaval agora de 2024, depois de 20 anos longe dele. J.A. Os pais, evangélicos da Assembleia de Deus, e foi dentro dela que ele começou a cantar aos 3 anos de idade. Ele iniciou sua carreira muito cedo, aos 6 anos de idade, na música gospel, em 2003, com o álbum Sou um Milagre. Na pandemia, se assumiu mulher trans, trocou de nome e gênero na carteira de identidade. J.A. agora se chama Ela Viana de Holanda. Um outro exemplo aí é a Priscila Alcântara. Ela frequentava a Igreja Adventista e chegou a ser batizada na Igreja Renascer em Cristo. Deixou o mundo gospel para se tornar cantora secular. Além de cantora, é compositora, multi-instrumentista, apresentadora, dubladora, escritora, atriz e produtora musical brasileira. Pirimeche, ela faz algumas críticas aos cristãos tradicionais. Clara Tanuri, filha da pastora Helena e do pastor João Lúcio Tanuri, da Igreja Batista da Lagoinha, em Minas Gerais. Ela é diretora de arte, produtora de conteúdo, cantora e compositora. Ela fez parte das crianças que cantavam no Diante do Trono até 2010. E em 2019, assumiu ser bissexual. Nesta semana, ironizou, dizendo apocalipse macetado, fazendo menção à fala de Ivete Sangalo no último carnaval. Perla, ela é uma cantora e compositora. Ela ficou famosa em 2006 com os hits Totalmente Demais. Nasceu e foi criada no Evangelho, porém, pela segunda vez, deixa o mundo gospel e volta para a música secular. E por fim, Gessé Aguiar, cantor, compositor e instrumentista brasileiro. Ele frequentava a Igreja Assembleia de Deus Balneário, em Goiânia, congregação onde o seu tio, Valdemar Ribeiro, Mazinho é pastor. O cantor Gessé, conhecido pelo seu sucesso Alívio, comunicou oficialmente sua saída da música gospel em 2023, quando assumiu sua homossexualidade. Para as minhas considerações sobre este assunto, eu não usarei as minhas próprias palavras, e sim quatro passagens bíblicas, que dirão muito mais do que eu tivesse elaborado a melhor consideração final da minha vida. A primeira passagem bíblica, segunda de Pedro 2, 21 e 22. Teria sido melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviar-se do santo mandamento que lhe foi entregue. Há um velho ditado que diz o seguinte, o cachorro volta a comer a comida que vomitou, e ainda, a porca é lavada apenas para voltar e revolver-se de novo na lama. Isto é o que acontece com aqueles que se voltam novamente para o seu próprio pecado. Lucas 11 e 24. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz, Voltarei para a casa de onde saí. Romanos 1, versículos 21, 22, 23 e 24. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo em si. E, por fim, Apocalipse 2, 11. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.